Ei, bonitinho, quem deu ordem? Você tá comendo esse bolo, esse pão e esse queijo, ainda mais esse iogurte? Você sabe que essas coisas eu comprei pro meu marido, ele é que gosta dessas coisas, isso aí não é pra você. Quantas vezes eu já disse pra você não comer essas coisas? Me dê esse bolo aqui, essas coisas aqui, você tem que comer só pão seco, esse queijo aqui não é nem pra ver a cor dele. Mãe, como é que a senhora consegue ser tão ruim assim? É só seu marido que tem direito, agora não pode comer mais nenhum bolo, nem um pouquinho de danone, nem queijo. A senhora nunca ia gostar de comer pão seco, nem eu. A senhora só compra coisa boa pra ela, olha pra mim, só dá coisa ruim, né? E se duvidar, nem dá. É claro, menino, que eu não vou comprar nada pra você, porque se fosse por mim, eu nem te criava mais. Você só viva aqui porque eu não achei nenhum lugar pra te deixar. Entendeu, menino? Tu entendeu isso? Você acha que eu vou estar estragando minha vida, cuidando de você, comprando coisa boa pra você, menino? E outra coisa, você tem que comer pão seco mesmo, viu? A comida que tem aqui dentro de casa não é pra você. Se quiser matar seu fome, coma pão seco. Pois tá bom, mãe. Depois disso, passou até a vontade de comer.